Então vamos lá, eu vou tentar pular a parte básica do e-mail, porque eu vejo que vocês tem dúvidas sobre entregabilidade, hotmail, né? Hotmail é complicado realmente, até porque o hotmail ele é responsável por mais de 40% das nossas caixas postais. Então quando a gente tem um problema de entrega no hotmail, isso impacta no bolso da gente diretamente. Quando a gente tem um problema no terra, no wall, acaba que a gente, até a gente descobrir que é um problema, demora porque a gente não se atenta às taxas. Então o hotmail e o gmail, eles são responsáveis pela maioria dos e-mails que a gente tem no nosso mail. Então eu vou iniciar aqui a apresentação. Só um minuto. Tá, antes da gente começar a apresentação, eu vi que tem várias pessoas que estão nesse chat que eu já conheço, que acho que já tiveram até aula comigo na Internet Innovation, na IFPM. E então eu vou falar algumas coisas meio que repetidas, né? Isso acontece. Assim, a apresentação vai ser disponibilizada no fim do webinar. Vocês também, ela tá gravada, vocês podem falar com o pessoal do e-commerce Brasil. Outra informação. Sobre entrega. Gmail. Gmail alterou a forma como disponibiliza conteúdo nas caixas de entrada, tá? E aí o que acontece? Obviamente que isso impacta na entrega, tá? A gente tem um estudo que a gente fez na empresa, que eu trabalho, que impactou em queda de 30% da taxa de abertura de e-mail marketing no Gmail. E aí, como que a gente faz? Primeiro, como que o Gmail faz pra ele entender que mensagem que ele entrega na caixa principal e que mensagem que ele entrega na caixa de promoções? Se ele vê que a primeira... A mesma mensagem que você tá entregando pra uma pessoa, você tá entregando pra várias outras pessoas de e-mail, sem nenhuma personalização ou personalizações muito básicas, tipo nome somente, ele entende que isso é um book, ele entende que isso é uma mensagem em massa. Sendo uma mensagem em massa, não sendo uma mensagem de relacionamento, ele entrega na caixa de promoções, tá? Existem, sim, alguns e-mails marketing, que são e-mails que não são enviados pra uma pessoa, como você recebe o e-mail de um amigo, que acabam entrando na caixa principal, porque são e-mails altamente segmentados, com clusters bem pequenos. Então, eles acabam entrando lá. Uma forma do e-mail entender que aquele e-mail é um e-mail pra ser entregue na caixa principal, é o usuário colocando uma estrelinha. Porém, eu sei como é complicado a gente fazer com que o usuário coloque uma estrelinha no nosso e-mail. Mas, por exemplo, quando você tem um e-commerce e você vai fazer um e-mail marketing de comprovante de entrega ou de obrigada por comprar comigo, ou um e-mail transacional. Geralmente, as pessoas colocam estrelinha pra marcar aquele e-mail importante, porque ela tem que voltar nele. Aí, acaba que se você usa o mesmo e-mail remetente, o mesmo e-mail remetente, os mesmos IPs pra fazer suas mensagens em book, essa pessoa vai acabar recebendo a mensagem em book também na caixa principal. Então, o segredo do e-mail marketing, na verdade, está no relacionamento com o usuário. Porque, na grande parte dos provedores, principalmente no Gmail e no Hotmail, é a ação que o usuário vai tomar a partir do momento que ele recebe teu e-mail, que vai criar a sua história e vai criar a sua reputação. Beleza. Eu trabalho na Serasa Experian. Aí, vocês me perguntam assim, pô, mas o que a Serasa tem a ver com o e-mail marketing? Geralmente, as pessoas acham isso interessante. Beleza. A Experian é uma empresa que tem três divisões. Ela tem Marketing Services, ela tem Credit Services, que é a Serasa, a marca mais famosa no Brasil. E a gente tem também a Decision Analytics. Em Marketing Services, a Experian tem vários produtos. Mosaic, que é um produto de clusterização de mailing. Tem Ritwise, que é um produto de comportamento macroambiente, de análise de websites. E tem e-mail marketing. E aí, a gente tem várias plataformas de e-mail. Aqui no Brasil, a mais conhecida é o Virtual Target. Mas a gente vai lançar também, agora em outubro, a Cross Channel Marketing. Então, lá fora, a mais conhecida é a Chita Mail. Então, eu hoje trabalho com o Virtual Target. Eu estou no projeto do Cross Channel Marketing. E é isso. Então, trabalho com o e-mail marketing já há 10 anos. Eu estou aprendendo como vocês, porque todos os dias tem novidades nos provedores. Uma coisa que aconteceu com o Hotmail. Por exemplo, o Hotmail, ele é o que mais cria filtros anti-spam. Então, o Hotmail, cada vez que ele muda uma metodologia de filtro, a gente sente o impacto na nossa base. Então, eu não vou falar muito sobre isso agora, eu quero chegar em autentificações de remetente para mostrar para vocês o que o Hotmail olha. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou abordar também como conseguir mailing, porque isso é uma coisa que várias pessoas têm dúvida. Como que a gente começa uma reputação zero? Também vamos falar disso. Eu vou começar do básico, que é a comunicação, tá? Porque muitas vezes, as empresas procuram a ferramenta de e-mail marketing como, por exemplo, eu preciso entregar, eu preciso vender. E aí, uso o e-mail marketing como aquela... Como que eu vou dizer? Alguém aqui já assistiu aquele filme... Como que é o nome? É um filme que o cara, ele dorme, ele acorda e ele faz tudo igual. Aí, quando ele dorme, ele acorda e tudo acontece de novo. É não sei o que do tempo... Não é Harry Potter. É um cara que... Também na amnésia. É um filme, acho que é... Enfim, não lembro. Olha, eu tava com esse nome na cabeça pra dar o exemplo, porque... Esse filme é assim, o cara, ele acorda e aí acontece o mesmo dia, todos os dias. E ele faz tudo sempre igual. E aí, o filme é assim. E no e-mail marketing, é mais ou menos assim. As empresas, elas reclamam que elas não estão tendo um bom resultado com o e-mail, mas elas fazem tudo sempre igual, todos os dias, pra toda a base. Então, a gente faz assim. A gente pega o nosso mail e envia a promoção, dorme. Acorda no dia seguinte, pega o nosso mail e envia a promoção, dorme. Acorda no dia seguinte... E a gente tem tanta coisa pra analisar, tanta informação interessante, né? Que seria legal a gente pensar que o e-mail marketing, na verdade, ele faz parte do nosso canal de comunicação. Então, quando a gente pensa em comunicação, por exemplo, eu tenho no passado a... Não sei se vocês estão vendo o slide, mas eu tenho vários canais, vários meios de comunicação. E o que muda, na verdade, com o passar do tempo, é a forma como as pessoas se comunicam. Então, eu vou voltar aqui no Homem das Cavernas, né? E aí, o Homem das Cavernas, o que ele tinha como meio de comunicação? A voz, né? E o público-alvo dele era altamente segmentado e ele tinha um relacionamento muito... Muito direto com essas pessoas. Ele tinha uma interatividade. E aí, com o passar do tempo... Surge a escrita. E com a escrita, o que a gente tem? A gente tem uma abrangência muito maior da comunicação, mas a gente perde essa interatividade. E aí, depois, a gente tem uma abrangência muito maior da comunicação com a TV, com os meios em massa, com a revista, com os jornais. E aí, a gente perde a interatividade também, mas a gente consegue segmentar melhor o nosso público, onde a gente vai anunciar. E aí, a gente ganha a interatividade com a internet. Quem aqui tem mais de 30 anos? Quem tem mais de 30 anos e trabalhou com publicidade antes da internet, eu estudava antes da internet, sabe do que eu estou falando. Porque quando eu fiz faculdade, por exemplo, internet era uma coisa que quase não era falada. Então, a gente falava de TV, falava de revista, falava de jornal, falava de outdoor. E a gente falava de segmentação de uma forma assim, ok, segmentações muito óbvias. Geográficas, demográficas, psicográficas. E quando a gente falava em comportamental, era uma coisa meio que de outro mundo, que só algumas marcas faziam, que era a construção de branding, né? Por exemplo, caneta Montblanc, vou vender caneta Montblanc, não é para quem quer caneta, né? É para quem quer o status. Então, a gente ia numa coisa mais além. Com a internet, aquela coisa do comportamental, ela foi muito para o comportamento mesmo. Por que que acontece? Antes, eu colocava um anúncio no jornal e ficava esperando o toque no telefone. Antes, eu colocava um anúncio na TV e ficava esperando o toque no telefone. Hoje, não. Eu faço alguma coisa via internet, seja um display, um banner, um portal, redes sociais ou email marketing, eu consigo saber exatamente quantas pessoas acessaram o meu site, quantas converteram e até quem são as pessoas. Porque, se eu trabalhar com cookies, se eu trabalhar com um email marketing, por exemplo, que é uma ferramenta onde eu já sei quem são essas pessoas, eu sei exatamente quem está se comportando de uma forma ou de outra, tá? E aí, com o email marketing, a gente tem uma coisa muito interessante. Porque, imagina a situação. Tenho dois amigos conversando e eles mandam um email. O email é uma ferramenta de relacionamento. E aí, o que acontece quando a gente faz email marketing? Eu substituo, na verdade, essa pessoa por uma empresa. E substituo o amigo por várias pessoas. Só que, qual é o grande lance do email marketing? É eu fazer com que cada uma dessas pessoas que está recebendo o meu email se sentir único, se sentir como se eu estivesse falando com essa pessoa, tá? Então, quando a gente recebe um email marketing book, que é um email marketing simplesmente promocional, o que acontece é que a gente sabe que essa empresa está enviando não aquela coisa para mim. Ela está enviando para várias pessoas. E aí, eu vou me destacar pelo subject, eu vou me destacar de outras formas. Então, como fazer isso para uma base de 100 mil pessoas? Cada uma vai ter um comportamento. Cada uma tem um gosto. Você tem que começar a mapear e clusterizar essa base. Você pode... Uma estratégia de email marketing, ela pode começar com um email massa. Eu pego 100 mil pessoas e eu mando as promoções da minha empresa. Aí, o que eu faço? Eu vou receber a resposta, né? Eu vou receber uma resposta de cada pessoa. Tem pessoa que vai abrir, tem pessoa que não vai, tem pessoa que vai clicar, tem pessoa que vai clicar num link, tem pessoa que vai clicar em outro. Se eu trazer essas informações para a minha base, eu já começo a segmentar por aí. Uma estratégia simples de segmentação. Eu estou mandando um email marketing onde eu tenho duas promoções. Quem clicou na promoção 1 e não comprou, eu mando um outro email marketing com esses produtos. Quem clicou na promoção 2 e não comprou, eu mando um email marketing com outros produtos. Quem não visualizou, eu mando outro email marketing com outro subject. Que eu vou tentar fazer com que, de repente, o meu subject, a minha linha de assunto diferenciada, faça com que essa pessoa crie o interesse. E se eu trabalho essas informações, eu vou criando o que a gente chama de régua de relacionamento. Então, o que acontece hoje de errado é que a gente tem essa base de 100 mil pessoas e a gente vai enviando, enviando, enviando para essas 100 mil pessoas as mesmas coisas todos os dias. E a gente não para para analisar a resposta dessas pessoas, para analisar esses dados, o que elas responderam, responderam e trabalhar isso numa próxima segmentação. Das pessoas que receberam o meu email, eu tenho as que abriram, eu tenho as que clicaram. Todas as ferramentas de email marketing que vocês trabalharem, vocês vão ter essa informação, essa informação volta para vocês, vocês conseguem gerar a base dessas coisas, vocês conseguem... Por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha uma base de milhões de nomes. E aí ele enviava todo dia para esses milhões de nomes coisas muito interessantes, pessoas opt-in, pessoas que foram lá e falaram, eu quero receber informações dessa empresa. E ele tinha uma taxa de abertura muito pequena, ele tinha um filtro de spam no Hotmail muito grande, ele sabia que a maior parte das mensagens dele não chegavam na caixa de entrada. Uma solução simples que resolveu o problema dele a princípio, ou seja, por que a princípio? Porque só com essa solução simples, ele já conseguiu ganhar uma reputação muito maior e começar a entregar mais na caixa de entrada. Então, ele pegou das pessoas que eram opt-in, quem tinha aberto ou clicado no email dele nos últimos três meses. E aí ele descobriu que de milhões de nomes que ele tinha na base, só 800 mil tinham se comportado dessa forma. Aí a gente pegou esses 800 mil e a gente começou a fazer a mesma estratégia de comunicação diária, só com esses 800 mil. A taxa de abertura dele, que era em torno de 9%, foi para 20%. E aí o que aconteceu depois? A base que não interagia com ele, eu tinha dois tipos de pessoas lá. Eu tinha pessoas que não interagiam porque não recebiam essa mensagem na caixa de entrada, isso acontece. E eu tinha pessoas que não interagiam porque não tinham mais interesse em interagir mesmo. E eu tinha pessoas que nem existiam mais. Não caixas postais não existentes, porque isso, a ferramenta de email marketing, ela já faz higienização automática. Mas ela provavelmente... Pessoas que têm uma caixa que não visitam mais, vocês devem ter isso, né? Vocês devem ter caixas do Hotmail, Yahoo, caixas postais mais antigas que vocês às vezes não visitam mais. Então, essas pessoas, é como se elas não existissem. Então, o que ele começou a fazer? Para esses milhões de pessoas que ficaram de fora da comunicação dele, ele começou a fazer mensagens mais espaçadas, uma vez por semana, uma cada 15 dias, e diferenciadas. Como a reputação dele cresceu, do remetente, dos IPs que ele usava cresceu, ele passou a entregar mais essas mensagens na caixa de entrada, e mais pessoas passaram a interagir. Então, ele conseguiu aumentar essa base dele, de 800 mil pessoas que interagiam com ele, para um milhão e pouco em um mês. Por quê? Porque fazendo mensagens espaçadas uma vez por semana, ele fez quatro comunicações com essa base enorme, que não interagia, e conseguiu fazer com que as pessoas interagissem, e conseguiu aumentar o mailing dele diário. Então, esse é o tipo de segmentação que pode ser feito, tá? Isso para iniciar. Mas a primeira coisa que eu tenho que pensar é o meu público-alvo. Porque eu posso ter as pessoas que são opt-in para o meu site, que estão interessadas no meu produto, que estão interessadas na minha marca, mas eu posso ter uma segmentação diferenciada desse público-alvo também. Por quê? Porque, por exemplo, se eu sou um e-commerce que vende vários tipos de produto, em que momento que essa pessoa está? Por exemplo, um e-commerce de material de construção. Eu tenho lá um milhão de pessoas cadastradas no e-commerce de material de construção. Só que obra é uma coisa que acaba, finaliza. Vocês concordam comigo? Então, a pessoa está no momento para comprar, né? Óbvio, né? Graças a Deus, porque obra é um negócio que, pelo amor de Deus... Mas a pessoa está no momento de comprar aquilo e esse momento vai passar. Então, tem que ter esse discernimento, né? Não é porque a pessoa te deu opt-in que ela assinou um contrato contigo de casamento e que ela tem que ficar com você até morrer. Ela pode desistir do seu produto, ela pode não gostar mais, pode ter passado o ciclo dela. Então, uma pessoa que entra no site de dieta, eu vi que teve um aí que colocou site de dieta. Ela entra no site de dieta porque ela está com o intuito de emagrecer. E se ela não emagrece, o que pode acontecer? Você já lia o livro Guia Definitivo do E-mail Marketing? Olha, eu tentei ler, mas eu prefiro ler alguns materiais da web. Marketing Sherpa, próprios da Experian, estudos mesmo da web. Depois eu passo para vocês alguns links. Eu acho que livros sobre e-mail marketing é uma coisa que fica ultrapassada muito rápido porque as regras dos provedores mudam de forma tão automática. Eu vou falar do tema da dieta, fica tranquilo. Elas mudam de forma tão rápida que eu acho que livros de e-mail... Eu já li alguns livros, até um livro brasileiro de e-mail marketing que ele foi bom para o momento, mas um ano depois ele já estava ultrapassado. Sobre dieta, a pessoa quer fazer a dieta. E se em três meses ela não emagreceu, ela de repente não quer mais receber aquele assunto. Ou ela acaba às vezes até reportando como hispana. Ela fala assim, pô, fiquei tão brava, não consegui e tal, não consegui. Então, para um site de dieta principalmente, é muito importante esse acompanhamento da interatividade com a recência de interatividade. Então, acabam me comunicando da mesma forma com as pessoas que estão interagindo comigo. Ou seja, eu estou mantendo um relacionamento. As pessoas que pararam de interagir comigo da mesma forma, eu posso me comunicar diferente com elas. Porque elas mudaram. Elas mudaram o comportamento. Então, se eu tentar da mesma forma, eu posso até criar uma situação ruim de pessoas reclamando. Isso é spam e assim por diante. Bom, base de contatos. Quando a gente fala do sábio lá na tribo, a base de contatos dele são as pessoas da tribo. Quando a gente fala de email marketing, a minha base de contato são as pessoas que se cadastraram no meu site. São as pessoas que são opt-in. Beleza. E como que eu faço para crescer minha base de contatos? Não tem mágica, tá? Ó, o que eu indico de verdade é você ir lá na Santa Ifigênia e comprar um CDzinho com um milhão de nomes. Mentira. Brincadeira. Não façam isso nunca na vida de vocês. Não! Não! De jeito nenhum! Por quê, gente? Vamos pensar primeiro pelo lado pessoa. Pelo lado contato, tá? Sabia que vocês iam gostar? Fofo! Que aula boa, né? Tudo que eu queria ouvir. Mas assim... Vamos pensar no lado pessoa. Vamos supor que se você comprasse um CD com milhões de nomes, você não estaria prejudicando o seu domínio, não teria problema com o provedor. Vamos pensar só nas pessoas que vão receber sua comunicação. Imagina você falando uma coisa para uma pessoa que você não conhece, você não sabe do que ela gosta, ela recebendo isso. Ela pode se comportar de uma forma um pouquinho invasiva isso. Isso é spam. A gente, quando recebe um e-mail que a gente não tem interesse, a gente fala assim, nossa, onde ele conseguiu meu nome? Às vezes, você pode até acertar uma mosquinha, mas com uma bala de canhão, tá? Então, não é legal. Pensando no outro lado, que é o lado provedor. Por quê? Porque provavelmente muita empresa falou assim no passado. Ah, não, mas eu vou assumir o risco. Eu vou comprar uma base lá na Santifigênia. E se eu tiver mil pessoas que cliquem, que se interessem nos meus produtos, na minha marca, tá bom para mim. Já estou no lucro. E aí, o que os provedores começaram a fazer? Criar filtros. Então, eu tenho algumas coisas que acabam prejudicando a sua reputação e fazem com que você não entregue nem para que você deveria entregar. Por exemplo, se eu tenho uma base de e-mails com muito hard bounce, que seria e-mails não existentes. Você bate no provedor, hard bounce. Você bate de novo, hard bounce. Você bate de novo, hard bounce. O provedor fala assim, opa, esse remetente está fazendo spam. E ele acaba não entregando os demais. E o não entregar não é retornar um erro. Porque retornar um erro é uma soma de várias coisas. Se ele retornar um erro assim, bloqueado como spam, o IPXPTO está impedido de fazer entregas para esse remetente, para esse destinatário. Geralmente, ele entrega, mas entrega na caixa de spam. E aí, ele retorna para a empresa de e-mail marketing que entregou. E aí, você vai ter 99,9% de entrega. Só que isso não é uma entrega real. É uma entrega, o provedor aceitou, mas ele não entrega mesmo só na sua caixa de entrada. Ele entrega também na caixa de spam. Outro ponto, spam trap. O spam trap é um e-mail armadilha. E a gente tem dois tipos de spam trap. A gente tem o spam trap pristine e a gente tem o recycle. O pristine é um spam trap que é um e-mail que nasceu para ser uma armadilha. É um e-mail criado para pegar spammer. O que é isso? Ah, eu sou uma blacklist ou eu sou um provedor, eu sou um hotmail. Eu vou lá e eu crio um e-mail. Maria.hotmail.com E eu fico esperando. O que cair nessa caixa é spam. Então, o spam trap é muito perigoso. Se você vai e pega uma base que você não sabe a origem dela, você não tem certeza da origem dela, é muito perigoso você fazer uma comunicação com essas pessoas, porque você pode estar impactando o spam trap e estar arrasando com a sua reputação. O spam trap a gente tem o pristine e o recycle. Estou colocando aqui no chat. Então, esse é o pristine. O recycle é um spam trap que é mais difícil de você pegar. Por quê? Porque ele é um e-mail válido, que já existiu, pode até ser opt-in, mas ele é um e-mail que não... É uma pessoa que é dona desse e-mail que não entra na caixa de e-mail dela há um tempo. E aí pode ser três meses, seis meses, um ano, aí o provedor que define isso. Então, se você tem uma base opt-in, mas muito antiga, também é perigoso trabalhar isso em e-mail marketing. Por quê? Porque se você ficar interagindo... Interagindo não. Você ficar tentando comunicar com pessoas que não entram na caixa, você também está impactando esse spam trap. Então, comprar CDs, pegar bases na internet, tudo isso é muito perigoso, porque pode prejudicar a sua reputação. Uma vez que você impacta o spam trap, impacta a hard bounce, o provedor vai diminuindo a sua reputação, você acaba não impactando as pessoas que você deveria impactar. Então, por isso que é perigoso. Ah, beleza, mas e aí? Eu tenho uma base super antiga aqui, eu preciso trabalhar essa base. Concordo, a gente não pode perder dinheiro, tá? Então, beleza, pega essa base, faz uma comunicação para essa base e vê quem interage. E aí passa a trabalhar só com quem interagiu. Pô, mas a minha reputação já não caiu só com essa ação? Caiu, mas você recupera se você passar a trabalhar direito depois. Você vai recuperando. Não é uma coisa fixa esse negócio de reputação. Você pode ganhar e perder de um dia para o outro, tá? Então, é legal. Eu tenho, por exemplo, uma base que eu sei que interage comigo de 50 mil pessoas. Mas a minha empresa tem uma base de 500 mil pessoas. É uma base antiga. O que eu faço? Aí o perigo é, se você falar só com 50 mil, você pegar 500 mil, você tem um perigo. Primeiro que você aumentou o seu nível. Tipo, você só falava com 50 mil, foi para 500 mil. O provedor pode falar assim, opa, está tentando fazer spam. Segundo que dos 500 mil você pode ter hardball se o spam trap. Então, qual é a recomendação? Tenho 50 mil. Pega 10 mil dos 500 mil. Inclui no 50 mil. Envia. Pega quem interage. Ah, 10 mil, mil interagiu. Ok. Então, sua base de 50 mil virou 51 mil. Aí você pega mais 10 mil. E assim você vai fazendo um trabalho, num período, óbvio, vai ser um período longo, mas você não vai perder a sua reputação. Porque mesmo que você tenha um spam trap e você impacte ele uma vez, impactou uma vez só e não impactou mais. Então, isso não vai ser prejudicial para a sua reputação. Porque o provedor vai ficar atento com você, mas aí quando ele vê que você não fez mais errado, ele fala assim, ah, beleza, foi simplesmente uma vez. Ficou claro para você isso daí? Beleza. Então, a melhor maneira de se conseguir base opt-in é opt-in mesmo, no site. Então, eu tenho as minhas formas. Eu posso ter um formulário na home do meu site, eu peço o e-mail da pessoa. Eu tenho uma coisa que é muito importante, que no Brasil é pouco praticado, mas é super importante, o double opt-in. O que é o double opt-in? É aquele e-mail de confirmação. E aí, o que acontece? O e-mail de confirmação, ele vai diminuir a sua base opt-in, com certeza. Mas ele vai deixar a sua base opt-in com qualidade. Desculpa, gente. Travou em que parte? Travou para todo mundo? Ó, beleza. Várias coisas que eu estou falando, eu vou repetindo. Então, se dá uma travada bem sutil, eu acho que vai... A mesma informação, daqui a pouco eu vou falar de novo, tá? Desculpa pelo som, não sei se a internet está muito boa. Mas, enfim, vamos lá. Double opt-in. Eu vou perder um pouco o tamanho da minha base, tá? Óbvio. Então, às vezes, para a gente convencer o nosso diretor a fazer o double opt-in, Fala, pô, mas a gente tem uma taxa de crescimento de 5 mil pessoas no mês no mailing. Com esse negócio, o double opt-in caiu para 3 mil pessoas, tira esse troço, né? Defendam o double opt-in. Por quê? Da 5 mil pessoas que você tinha, provavelmente 3 mil só tinha interesse real, interagiam realmente. Esse é um ponto. Outro ponto, pensando em spam trap, pensando em emails que não existem, Se eu tenho o double opt-in, eu vou me comunicar com um spam trap uma vez só. E depois eu me comunico mais, porque o spam trap não vai interagir, Ele não vai clicar lá, dizer, realmente eu quero receber email, entendeu? Ele é um email armadilha. Então, eu acabo tendo uma base super legal, enriquecida, E de pessoas que realmente querem receber minhas comunicações. Quem aqui já ouviu falar de soft opt-in? Soft opt-in é um negócio que foi criado aqui só no Brasil, tá? Que ele foi criado pelo pessoal que fez o código do CAPEN. O que seria o soft opt-in? É uma forma de você crescer a sua base sem o opt-in explícito. Então, por exemplo, você está num evento. Aí nesse evento você está mostrando lá teu produto, seu serviço para alguém, E você troca cartão com essa pessoa. Implicitamente, você pode mandar email marketing para essa pessoa, Porque você tem um relacionamento com ela, ela se interessou pelo seu produto. Ela não foi até o seu site e cadastrou, quero receber comunicação, tá? Qual que é o cuidado que vocês têm que tomar com o soft opt-in? Os provedores que a gente trabalha, os principais, Hotmail, Gmail e Yahoo, Eles são americanos. E não existe soft opt-in nos Estados Unidos. Existe opt-in explícito. Esse negócio de implícito é só aqui no Brasil. Então, se, por exemplo, vamos supor que a sua reputação caiu por algum motivo, Você foi lá e pediu para a empresa que você trabalha, pedir mitigação dos seus IPs. O que é pedir mitigação dos seus IPs? É entrar em contato com os provedores e pedir para eles reavaliarem a reputação desses IPs, tá? Quando você faz isso, quando a empresa faz isso, ela tem que dizer qual é a origem dessa base. Ah, é uma base 100% opt-in, double opt-in. A gente manda comunicação uma vez por semana, só para as pessoas que interagiram no último mês. A comunicação é tal, a polícia de provostade é tal. Você manda uma série de argumentações para o provedor. Se eu falo assim, é uma base soft opt-in, ele vai falar assim, tá, mas o que é isso? Não existe base soft opt-in. Então, é capaz de ele não te mitigar e nem olhar mais para você, ou seja, às vezes até, tipo, isso prejudicar a sua reputação, no fim das contas. Então, soft opt-in é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter tal certeza que se essa pessoa tivesse tido a oportunidade, ela daria o opt-in explícito assim. E aí, é óbvio, né, igual o Douglas falou, a minha melhor base é assim. É óbvio, é relacionamento. O email marketing é relacionamento. A pessoa, ela não teve que falar lá, eu quero receber e-mail. Mas, como você tem um relacionamento, você visita essas pessoas, sabe mais sobre elas, elas vão querer receber esse e-mail. Então, é como se fosse opt-in. Então, você falar para um provedor que a sua base é opt-in, você não vai estar mentindo para ele. Você só não tem a comprovação disso, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se eu trocar de provedor de internet, meu e-mail sai da lista negra? Eu não entendi a pergunta, trocar de provedor de internet. Porque quando você está trabalhando com o e-mail marketing, você não usa necessariamente o seu, você usa o seu domínio para fazer a comunicação, tá? Então, não, porque não é só o IP que entra em blacklist, ele está vinculado ao seu domínio. E aí, se você entrou numa blacklist, você consegue sair dela, comprovando que você está trabalhando de uma forma diferente. Então, você trocar IP, trocar remetente, trocar domínio, você só está agravando o seu problema. Porque você vai ter, você vai resolver o seu problema de imediato, mas você vai causar ele de novo. E aí, você agrava. Eu já tive clientes que têm site bloqueado por causa disso. Então, o ideal é você fazer o seguinte, a empresa que está com o domínio bloqueado, ela pode pedir o desbloqueio. Por exemplo, o Sorbis, que é uma blacklist, ela bloqueia o IP, ou bloqueia o domínio, e fica um dia bloqueado. Depois sai. Se entra de novo, é porque você está fazendo alguma coisa errada de novo, entendeu? Então, se você, por exemplo, se ela bloqueia por spam trap, é porque você está se comunicando com esse spam trap ainda. Então, tem que fazer uma agilização de base. Se ela te bloqueia por reclamação, é porque você está falando com quem não quer receber esses e-mails ainda. Então, tem que fazer uma agilização de base. Então, tudo, no fim das contas, se resume a você mudar a sua estratégia. O problema de bloqueio por spam é estratégico. Já, quando a gente fala de Hotmail, quando a gente fala de Gmail, pô, eu não estou com nenhum IP bloqueado, eu não tenho nenhum problema de reputação, porém, eu estou com um problema de filtro no Hotmail. O Hotmail, ele olha muito a autenticação de remetente. Vocês precisam ver se vocês têm Cinder ID cadastrado direitinho, por exemplo. Cinder ID é muito importante no Hotmail. Ah, tá, não, eu fiz só o SPF. Tá, só o SPF não é suficiente. Eu preciso de uma série de outras autenticações. Então, qual que é o ideal? O ideal é eu delegar um subdomínio para a empresa que trabalha comigo, para a minha empresa de e-mail marketing, para ela fazer todas as autenticações de remetente necessárias. Então, vamos supor que o meu site seja www.minhaloja.com.br e o meu e-mail remetente que eu uso hoje é, por exemplo, relacionamento, arroba, minhaloja, arroba, minhaloja.com.br O que você vai fazer? Você vai delegar um subdomínio para a empresa que trabalha o seu e-mail marketing, seja qual ela for, por exemplo, e.minhaloja.com.br Então, esse subdomínio vai ficar de responsabilidade da empresa que faz o seu e-mail marketing. E aí, o seu e-mail remetente vira relacionamento, arroba, e.minhaloja.com.br Seu e-mail remetente virando relacionamento, arroba, e.minhaloja.com.br Toda a autenticação de remetente que você precisar fazer, a empresa que envia o seu e-mail marketing vai fazer nesse subdomínio. Então, todos os links do seu e-mail, o seu remetente, todas as informações de sender ID, de Dequim, da MQs, vão estar vinculados a este domínio. Aí sim você não vai ter problema de entrega no Hotmail. Esse é um ponto. Se você fizer tudo isso, aí você, mesmo assim, tem problema de entrega no Hotmail. O que vai acontecer? Tem que olhar como está o seu relacionamento em termos de reporte por spam. O que seria reporte por spam? São as pessoas que reclamam, falam, isso é spam. Porque no Hotmail, ele tem um programa chamado especialistas, que ele pega pessoas e ele trabalha isso como se fosse uma amostra da base. E se essas pessoas, em grande maioria, estão falando que aquilo é spam, várias empresas estão sendo reportadas, várias pessoas estão reportando o teu e-mail como spam, ele entende que isso é spam e passa a entregar na caixa de spam. E aí você tem que trabalhar com interação, trabalhar comunicação, trabalhar segmentação. Como que você vê isso? Existe um site que é SNDS. Procura. Procura no Google Postmaster Hotmail. E aí vocês conseguem acompanhar a reputação do IP de vocês no Hotmail, tá? É, eu não sei com quem que o e-master manda e-mail, mas enfim. Vamos lá. Opt-out. Opt-out é você ter uma forma fácil da pessoa se desvincular do teu mailing. Ela dá um unsubscribe, ela fala, não quero mais receber esse e-mail. Obrigatório, gente. Uma vez eu fiz um e-mail marketing pro Silvio Santos e o Silvio Santos falou que não queria o opt-out do e-mail. Porque ele não queria que as pessoas se descadastrassem. Então a gente às vezes se apega, né? Ah, pô, mas eu quero me falar com essas pessoas, eu não quero dar o direito de elas se descadastrar. Isso tá errado. Silvio Santos, é. Ele não. Beleza, e aí? Como que eu faço segmentação, tá? Eu, vamos supor aqui, o sábio da tribo, ele chamou a tribo dele e aí a tribo chegou lá, chegou todo tipo de gente. Aí vamos supor que o assunto que ele tem que falar são bebês. Então, óbvio que algumas pessoas que não têm interesse sobre esse assunto, elas vão sair daqui e elas não vão ficar. Vai ficar só quem tem interesse. Estão tirando sarro por causa do Silvio Santos. Ó, esse monte de chat aqui acaba me desconcentrando, eu perco o fio da meada. Não, é sério, gente. É... Tem mesmo. A tela da Marisa tem uma tela de opt-out interessante. Vamos lá. Qualidade da base. Como que eu tenho qualidade da base? Quando eu faço uma segmentação bem feita. A segmentação, ó, ela às vezes não é óbvia. Eu posso ter várias formas de segmentar. Aqui, por exemplo, o assunto era bebê, ficaram os casais e eu tenho uma adolescente grávida. Hoje, por exemplo, quando eu faço uma tela de opt-in, tá? Que eu mostrei pra vocês uma tela pedindo só o e-mail. Eu posso fazer uma tela onde eu pergunto outras coisas pras pessoas e eu enriqueço minha base com informações pra usar na segmentação, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque quando a pessoa tá respondendo um questionário de opt-in, ela tá falando uma coisa daquele momento dela. E esse momento dela pode mudar. Então, aqui eu coloquei até um exemplo, né? A pessoa era casada, ela virou solteira, ela era solteira, ela casou, tá? E eu tenho que tomar cuidado pra não perguntar coisas que eu não vou usar de jeito nenhum, né? Por exemplo, pra que que eu vou perguntar o CEP se eu mando, por exemplo, newsletter de dieta e eu não vou segmentar por região. Pra dizer qual que é o restaurante que vende comidas legais, interessantes pra aquele tipo de dieta. Por exemplo. Então, eu não preciso perguntar o CEP. O máximo eu vou perguntar a idade da pessoa, né? A data de nascimento, vou perguntar o sexo pra tentar direcionar um pouco a comunicação nesse sentido. Aqui ficou um pouco ruim, mas o exemplo que eu tinha aqui era o seguinte. Uma tela de opt-in onde eu tenho um e-mail. E aí, a pessoa quando ela dá o ok pro e-mail, ela vai pra uma área onde ela tem mais coisas dela pra responder. Mas esse e-mail já foi cadastrado no banco, ou seja, eu não perdi isso. E depois eu mando um e-mail de boas-vindas pra essa pessoa e lá ela pode mudar as preferências dela. Ela mudando as preferências dela, ela pode dizer com que frequência que ela quer receber, que tipo de comunicação e às vezes eu posso até perguntar de novo pra ela as coisas que ela não me respondeu porque ela desistiu do formulário e perguntar menos coisas. Então, eu crio uma regra de relacionamento nesse sentido. Então, quando a gente fala assim, a melhor forma de fazer opt-in é só pedir e-mail? Se você quer crescer sua base de forma mais rápida, sim. Mas é a melhor forma? Não, a melhor forma é você pedir outras coisas. Só que se você coloca tudo isso no mesmo formulário, você perde pessoas. Então, dividir isso em duas fases e dá muito certo, tá? Beleza, eu tô vendo aqui no chat que várias pessoas estão falando, né? Tipo, dentista, médico, farmácia. Eu vou tentar dar outros exemplos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um e-mail, na verdade, ele foi enviado pra base total das pessoas que tinham colocado só e-mail e aí, pra tentar enriquecer. Como que eu faço pra enriquecer uma base antiga? Eu tenho informações pra usar numa segmentação. Aí, ele foi enviado oferecendo um desconto para todo mundo que prevista aquelas informações na próxima compra. Era um desconto pequeno, de 5%. Então, a pessoa, ela entrava, ela ia pra um formulário, nesse formulário perguntava se ela costumava viajar em feriado, perguntava o período de férias dela. Era uma forma de você enriquecer com informações das férias pra tentar abordar essa pessoa de acordo com o perfil dela, no momento de compra dela, ou um pouco antes do momento de compra dela. Então, central de preferências, opt-in-down. Do mesmo jeito que a gente pode perguntar pra pessoa Ok, você me dá seu e-mail, com que frequência você quer receber, que conteúdo você quer receber, Quando essa pessoa vai sair da sua base, vai clicar no opt-out, você pode mandar ela de novo pra central de preferências, porque, às vezes, não é que ela quer sair, é que a forma como você está se comunicando com ela não está agradável. Então, às vezes, ela quer mudar a frequência, ela quer mudar o conteúdo. Então, se você faz uma comunicação todos os dias, de repente, você pode ir lá e falar assim, Ok, você quer sair, mas você não quer, então, receber semanal ou mensal? E aí, você acaba diminuindo a sua taxa de opt-out em função disso. Tem algumas pesquisas que mostram que o opt-out, ele acontece por conteúdo que não está agradável ou por frequência que não está correta. Aqui eu até coloquei. Essa fonte aqui, ó, Forrester Research, é muito interessante pra quem quiser aprender mais sobre meio marketing. Tá? Vocês podem entrar, tem vários materiais, vários estudos. Pra mim, também está demorando pra sincronizar as telas, tá, gente? Beleza, aí eu tenho minha base de contatos. Eu consegui ela fazendo ações no Face, fazendo ações em eventos, colocando opt-in no meu site, estou enriquecendo ela. Mas eu tenho um comportamento de três formas. Eu tenho quem é prospect e quem é cliente. Ou seja, são pessoas que ou já compraram comigo ou nunca compraram comigo. E dentro de cliente, eu tenho quem é ativo, quem compra comigo, quem é inativo, que não compra mais comigo. Então, vocês concordam comigo que são três formas diferentes de você se comunicar? Porque são três ciclos de vida diferentes, né? E por que a gente faz a mesma comunicação com todo mundo? A pessoa é nova, ela já entra no meu mailing, que vai receber os mesmos e-mails que todo mundo. E aí eu tenho que fazer o quê? Fazer com que a pessoa que é um prospect vire um cliente. Eu tenho que fazer com quem é inativo vire um cliente. Então, eu vou dar um exemplo aqui de e-mails que a gente faz para tentar ativar a pessoa. Eu falei do e-mail de boas-vindas, que seria o primeiro e-mail depois que a pessoa dá um opt-in no site. Neste e-mail, eu já posso colocar promoções para essa pessoa comprar o meu produto. Por exemplo, eu faço uma... Em vez de eu falar assim, obrigado por se cadastrar, simples assim, eu posso ir e já colocar uma promoção, um desconto para a primeira compra, um produto de lançamento. Se eu tenho a data de nascimento dessa pessoa, eu consigo mandar um e-mail de parabéns, feliz aniversário, estou criando um relacionamento. Esse aqui que é um exemplo da Netshoes, ele manda um dia antes do aniversário da pessoa, o que eu acho o máximo, porque você não está concorrendo com aquele monte de gente que manda e-mail no seu aniversário, parabéns, 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 parabéns. Tem um cliente meu que manda 10 dias antes do aniversário da pessoa e a abordagem dele é assim, faltam 10 dias para o seu aniversário, escolha seu presente com tanto porcento de desconto e a gente te entrega antes do seu aniversário. Então, isso é legal também, porque primeiro a pessoa está com o presente que ela comprou e aí vem uma cartinha da loja, é super legal. Então, você consegue fazer umas abordagens diferentes quando você tem mais informações sobre a sua base. Tem aqui um outro exemplo, esse aqui do Pão do Açúcar, tem um livro de mensagens, esse e-mail vira um viralzinho, você pode mandar ele para os amigos, aí os amigos vão lá e colocam uma mensagem para você, tem um hotsite para isso. Eu não sei se está no ar ainda isso daqui, já faz um tempinho. Tá, aqui o Alex fez uma pergunta, né? Quando eu uso uma ferramenta de e-mail marketing que envia para o UOL, o BOL, tira tema, tira tema é obrigatório, tira tema é para saber que você está fazendo um relacionamento, então você tem que fazer o tira tema para as pessoas receberem, não tem jeito. Ponto positivo, uma vez você fez o tira tema, você usou o mesmo remetente, o mesmo IP e fez o tira tema para aquele e-mail, você não precisa fazer mais, eu acho que só depois de seis meses você precisa fazer de novo. Então, se dedica no começo, depois você fica mais tranquilo. Esse daqui, por exemplo, é um e-mail de carrinho abandonado. Então, carrinho abandonado é um e-mail que ele tem uma taxa de abertura sete vezes maior que um e-mail PULK, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, o que a Netshoes faz, que eu achei também bem interessante, ela manda um e-mail de carrinho abandonado no dia seguinte que você abandonou o carrinho e ela faz a segmentação dela, é mais ou menos assim, tipo, data de abandono do carrinho é igual a hoje menos um e a data de última compra é menor que hoje menos um. Por quê, gente? Porque ele vai pegar as pessoas que abandonaram ontem, essa informação vai estar no banco e se ele tem a data de última compra, ele sabe que a pessoa não comprou depois que abandonou. Porque o fato de abandonar agrava no banco a informação e se ela comprar depois, ela pode ter comprado esse produto que ela abandonou voltado no site no ano de madrugada ou ela pode ter comprado um outro produto, ou seja, ela abandonou esse, mas ela desistiu dessa compra, mas ela fez uma outra compra. Então, é importante essa segmentação por data da última compra também pra você não acabar impactando uma pessoa que comprou aquele produto e, de repente, oferecendo um desconto, tá? Existem várias plataformas pra você fazer e-mail marketing, tá? A que eu uso hoje é a Virtual Target, tá? A gente tem no Brasil a Win, a Akina, a Dynamise, a gente tem plataformas que são cross-chain, que é a CCMP, que é a plataforma da Experian, que vai ser lançada ainda. A gente tem a ExactTarget, a gente tem a MeVision, enfim, tá? Eu não sei qual que é a melhor plataforma, eu vou falar que é a minha, né? Pô, aí é complicado. Eu já não tô fazendo jabá, gente, nenhum jabá, vocês viram, né? Perguntar qual que é a melhor plataforma é sacanagem também, né? Ó, Virtual Target, tá, gente? Experian, Chita Mail, Isso aí. Beleza, vamos pro próximo item aqui. Não, Chita Mail não tem treinamento no Brasil, mas o Chita Mail vai ser substituído pela CCMP, que tem um lançamento no Brasil em outubro. Então, aguardem, tá? É uma plataforma muito legal, cross-channel, com altas possibilidades de segmentação. Sim, pode, ela custa mais que Virtual Target. E não é tão simples. Tá? MailChimp é uma plataforma gratuita, é uma plataforma que se você faz até, acho que, 10 mil e-mails, ela é gratuita, 3 mil e-mails, ela é gratuita. Mas eu não sei, você não tem suporte, e você não tem dedicação de IP, algumas coisas que você precisa quando você vai crescer com o seu envio de e-mail marketing, tá? É, integração, geralmente, todas as empresas de integração, é, todas as empresas de e-mail marketing tem alguns tipos de integração. Web Service e FTP, tá? Como que eu faço um e-mail de carrinho abandonado? Via Web Service eu posso abastecer minha base no momento que abandonou o carrinho, aí você precisa de uma pessoa de TI para fazer esse tipo de comunicação. E via FTP, você pode gerar um arquivo TXT num determinado horário da noite, jogar no local, e a plataforma vai nesse local e lê, e abastece seu banco de dados. Então, por exemplo, dentro de um Virtual Target, ou de qualquer outra plataforma de e-mail, eu tenho integração, mais envio recorrente. Então, o que seria isso? Eu tenho uma integração que acontece de forma imediata, ou pelo menos diária, na minha base, e eu tenho um envio recorrente diário que lê essa base, faz uma segmentação e dispara. Lê essa base, faz uma segmentação e dispara. Então, quando eu falo que a regra é data de abandono do carrinho igual a hoje, menos um, é porque todo dia esse envio vai lá e olha, qual que é a data de abandono que é igual a hoje, menos um? É dia 12 do 8. Aí amanhã, qual que é a data de abandono que é igual a hoje, menos um? É 13 do 8. Então, se você está fazendo essa integração recorrente da sua base, o envio recorrente, ele vai olhar e vai segmentar de acordo com essa integração. Fica claro isso para vocês? Aí, óbvio, que dentro do meu e-mail de carrinho abandonado, eu posso ter e-mails onde eu só digo, você abandonou, volta lá, te dou um desconto, como você pode ter e-mails que tragam o produto que abandonou também no e-mail. Personalize. Aí, a integração é um pouquinho mais complicada, porque além de mandar a informação de abandono, eu tenho que mandar o que abandonou, e eu tenho que fazer o template, fazer o HTML, lendo o banco de dados. A Virtual Target, por exemplo, ela tem, você vai lá e você cria, por exemplo, na sua base, e-mail, nome, data de abandono, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, limita, sei lá, 5 produtos, por exemplo. E aí, quando você faz o e-mail marketing, você coloca lá 5 produtos e uma programaçãozinha. if produto 1 vazio não carrega, if produto 2 vazio não carrega. E aí, se tem os produtos, ele vai trazer a imagem, se você trouxer o URL, ele traz a imagem, se você não trouxer, ele não traz. Se você trouxer o nome do produto, ele traz o nome, se você trouxer o preço do produto, ele traz o preço. Aí, tudo depende. O que você quer trazer nesse e-mail, então, é a informação que você tem que mandar para a integração. Qualquer plataforma de e-mail vai funcionar mais ou menos assim, tá? Beleza. Bom, existem outros e-mails que a gente pode fazer a partir da informação na base. E aí, por exemplo, esse exemplo eu acho muito legal, porque é uma empresa, que é uma empresa de viagens, e ela faz um e-mail de welcome home, porque ela sabe quando que a pessoa está voltando para casa, quando terminou a viagem dela. E aí, ela quer que a pessoa faça, tipo, responda uma pesquisa de satisfação, conte a experiência dela, mas ela manda no e-mail informações personalizadas, né, sobre o atendimento dela, sobre o agente de viagens, e ainda traz uma foto personalizada dessa, desse casal, dessa família, dessa pessoa, na viagem dela. Então, ela tem um apelo muito emocional, e ela acaba tendo, a pessoa vai falar sobre a viagem com muito mais emoção, do que simplesmente se fosse uma pesquisa de satisfação, tá? E os e-mails transacionais, que eles têm 7% mais taxa de abertura, do que uns e-mails normais, a gente pode aproveitar ele para tentar vender, para passar informações interessantes. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que acabou de comprar com você, uma pessoa que acabou de cadastrar com você, uma pessoa que acabou de ter uma interação com o seu site, preencher um formulário, ela está esperando pelo e-mail de confirmação. Então, esse e-mail vai ser lido. Esse e-mail caindo na caixa de entrada, caindo na caixa de spam, ele vai ser lido. Então, a chance de você, como ele vai ser lido de qualquer forma, a chance de você colocar um produto aqui, colocar uma promoção aqui, que dê resultado, é muito maior, porque o impacto dele é grande. Ele vai ter uma audiência muito maior, do que os seus outros e-mails. Beleza! E ok, como que eu faço para transformar um cliente que é inativo, num cliente ativo? Aí a gente tem os e-mails de saudade, até que foi interessante, porque eu estava dando uma aula na ISPM, na semana passada, e aí eu comentei do e-mail de saudade, aí teve uma menina que falou assim, ah, eu não mando mais e-mail de saudade. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, ah, porque eu mandei um e-mail de saudade uma vez, e aí o marido da mulher entrou em contato com a gente, muito bravo, querendo processar a gente, porque a mulher tinha morrido. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com esse e-mail de saudade, porque dependendo de como você faz, a abordagem que você faz, pode causar uma confusão, que foi esse caso. Eu achei interessante o exemplo, mas a gente está sujeito. Quando eu trabalhava na área comercial, eu tinha mandado um orçamento para uma empresa, e eu tentava entrar em contato com o cara, e o cara não me atendia, não me atendia, não me atendia, até um dia eu fiquei irritada, eu falei assim, olha, ele quer me atender? A moça falou assim, olha, se ele quer, eu não sei, que ele faleceu? Então imagina a situação, isso acontece, né? Então, é óbvio, no caso assim, esse aqui da Lepo Xixi, por exemplo, se é um estado de que você compre com a gente, faz seis meses que você não compra, faz um ano que você não compra, tem que tomar cuidado, você vai mandar um e-mail só, pronto, não comprou, desiste, entendeu? Ele não é um e-mail para você ficar atormentando a pessoa também. E aí, eu tenho outros exemplos aqui, né, de emício. E óbvio, quando a gente vai criar a mensagem, a gente tem que pensar que a forma como você cria essa mensagem, ela é tudo, né? Então, aqui no caso, eu coloquei o sábio, né, ele está falando Blast, as pessoas dormem, porque se ele não falar uma coisa que tenha uma, que tenha uma importância para esse público-alvo, ele não vai criar reputação para ele. E aí, óbvio, se ele cria uma relação com esse público-alvo, ou seja, essa empresa é referência no que ela está falando, as pessoas, elas tomam uma ação. eu tenho um e-mail que eu sempre abro ele, eu tenho uma casa de jazz em São Paulo que eu gosto muito. Então, quando ela me manda a programação da semana, mesmo que eu não vá, eu já sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou conseguir ir, eu abro, porque para mim é importante, eu já vejo a programação, pô, quem vai tocar lá? Ai, que legal, nossa, eu gosto dessa banda, eu gosto desse artista, tem uma reputação para mim, diferente. Então, você tem que entender, e assim, eles mandam só uma vez por semana também. Então, tem que entender quem que é teu público-alvo, que às vezes as pessoas que estão na sua base, elas vão se comportar da mesma forma. Então, ok, quem que abre uma vez por semana, que eu tenho que mandar só uma vez por semana? Quem que abre diariamente, que eu posso mandar diariamente? É um trabalho de criar uma segmentação também. Então, no caso, o trabalho é uma empresa que faz disparos para parceiros, é como ela vai enviar e-mail de saudade para as pessoas que não interagem há mais de um mês? Então, depende, eu acho que você poderia fazer um trabalho com o seu parceiro, porque às vezes essa pessoa interage nessa, por exemplo, vamos supor, você manda um e-mail do Walmart, tá? Aí você pega as pessoas que não interagem com o Walmart há três meses. Fazer um e-mail de saudade, mas de repente ela interagiu com o Walmart no e-mail do Walmart, porque as bases, às vezes, tem pessoas que estão lá também. Então, pode ser um tiro no pé. Eu não sei. De repente, se você conseguir fazer um cruzamento de bases, aí poderia ser interessante. Tamanho máximo em K-bytes determina a reputação também? Eu não sei. Eu sei que alguns provedores acabam bloqueando por conta que o seu e-mail foi muito grande. E agora, com o mobile também, você pode ter uma queda de abertura, uma queda de clique, porque as pessoas não vão receber o seu e-mail, porque elas não vão carregar ele corretamente. Tem que tomar cuidado com isso também. Muitos links no e-mail podem atrapalhar? Nunca ouvi falar disso, mas tem que tomar cuidado com o teu link, tá? Por exemplo, teve um e-mail de um cliente meu que foi bloqueado no Hotmail porque tinha uma URL no e-mail que estava em Blacklist e não era a URL dele, não era o remetente dele. Era uma URL de um selo. Era, tipo, eu não lembro que selo que era, mas tipo a IBEST, tá? Vamos supor que o IBEST tivesse bloqueado uma Blacklist e aí acabou prejudicando o e-mail todo. Então, tem que tomar cuidado com isso, fazer testes com suas URLs. Tem muitas e são diversas, isso pode prejudicar sim, tá? EBIT é isso mesmo. Já chegou a ver os e-mails diários do Enjoy? Postam os títulos randômicos, pegando pela curiosidade dos usuários. Então, essa coisa do título é interessante. A gente vai chegar lá em Subject, está bem próximo. Deixa eu botar para vocês. Vamos lá. Está demorando para carregar aqui, não é que está travando não, é que eu paro e fico quieta porque está demorando mesmo. Criar reputação é você tentar fazer com que essa pessoa que está recebendo o seu marketing se sinta única. Então, às vezes, quando eu ouvi alguém falar assim, regra de relacionamento, tá? Quando você fala de e-mail de aniversário, e-mail de boas-vindas, e-mail de saudade, e-mail de inatividade, aniversário de cadastro, tudo isso são regras de relacionamento. Aí você pega, a primeira coisa que eu falei em aula foi uma regra de relacionamento. Você mandou o seu e-mail marketing, book, massa, e aí as pessoas que abriram você se comunicou de forma diferente. As pessoas que não abriram se comunicou de forma diferente. Quem clicou em tal link se comunicou de forma diferente. Tudo isso é regra de relacionamento. O e-carros, vocês conhecem o e-carros? E-carros. O e-carros, ele faz uma regra de relacionamento muito interessante a partir do opt-in. A pessoa dá o opt-in, depois de tantos dias ela recebe o e-mail. Aí se ela clicou em tal lugar ela recebe outros. Ela reagiu aqui e ela recebe outro. E aí o e-mail é todo montado de acordo com o tipo de carro que ela está procurando, com o tipo de público que ela é, que está comprando, quem está vendendo. Então, assim, tem que sentar, pegar papel e caneta, desenhar essa comunicação e aí, obviamente, que você vai ter uma regra de relacionamento a partir disso. Essa aqui é uma regra de relacionamento que eu acho bárbara. Dona Gabriela, vidente, tá? Essa mulher entrou em contato comigo por e-mail e como toda mulher, óbvio, né? Uma vidente que eu tenho contato com você, você fala assim, opa, né? Claro que bate curiosidade. Eu fui lá e falei, ok, faz o estudo pra mim. Ela ia fazer um estudo gratuito. Quando ela mandou o estudo, eu abri. Quando eu abri, óbvio, eu abri as imagens, né? E aí ela me mandou um e-mail em seguida, assim, eu sei que você estava lendo o meu e-mail. E aí a abordagem dela é sentir esse apelo nesse mesmo instante, concentrei-me esses meus pensamentos e vi que você estava lendo o meu e-mail. Eu sou uma profissional de e-mail marketing, eu sei como ela fez isso. Mas imagina uma pessoa comum, né? Minha avó. Minha avó teria vendido a casa e dado pra essa mulher todo o dinheiro do mundo. Porque ela fala assim, nossa, a mulher é vidente de verdade. Tá? Então, assim, é um exemplo de uma pessoa que se aproveitou da tecnologia pra vender, mas não a gente também não está se aproveitando da tecnologia pra vender? Quando a gente fala assim, mandei um e-mail marketing pra vocês. Ah, tem aqui uma viagem pra Cancún e uma viagem pra Disney. Aí todo mundo clica em Disney e não compra. Eu mando. Olha, eu sei que você se interessou por Disney, aqui estão vários outros pacotes Disney e mando também, sei lá, Beto Carreiro World Rio Quente Resort. A pessoa clicou em Rio Quente Resort e eu sei que ela tem interesse em viagem de família, mas ela não está com grana pra ir pra Disney ou ela não está com tempo pra ir pra Disney. Ela quer uma coisa mais perto. Se ela não compra, eu mando outros parques do mesmo gênero. A informação está lá. Ela tem que ser analisada. E é óbvio, se eu desenhar essas regras de relacionamento, eu consigo criar clusters. Porque se trabalhar uma a um, realmente é muito difícil. Então, eu vou lá e falo, ok, então quem clicar aqui eu vou mandar isso, quem não clicar aqui eu mando aquilo a aquilo. E aí você vai criando da sua base de 100 mil, você de repente vai ter 20 e-mails pra cada 5 mil pessoas diferentes, tá? Ah, tá. Alguém falou que eu tenho a mesma dúvida. Onde posso encontrar a lista com os termos que pontuam como spam? Tá? É aqui. Spam assassin.org Tá? Dentro do site do... Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho uma lista com as palavras que pontuam de forma fácil. Deixa eu pegar já. Tá? Tá? Gente, não travou. Eu fiquei muda mesmo, tá? Deixa eu mandar aqui pra vocês. Beleza? Aqui você tem aqui algumas... Aqui você tem aqui... Aí você encontra algumas palavras que são bloqueadas. Mas eu não me atentaria muito a isso não, tá? Tem coisas mais importantes pra gente se dedicar. Então aqui, por exemplo, como que eu aumento a relevância do meu conteúdo? Eu posso fazer segmentação por comportamento, e-mail transacional, central de preferência, tá? Eu vou falar, Alex. Vou chegar aí. Calma, calma. Vocês estão muito ansiosos. Então, esses três tipos. Segmentação por comportamento. Abriu, clicou, clicou onde, não clicou, não interage. Esse tipo de segmentação, eu já aumento a minha relevância. E-mail transacional, boas-vindas. Eu posso classificar as minhas regras de relacionamento como e-mails transacionais. Eles não são e-mails one-to-one, mas eles são super clusterizados. Então, também, é uma coisa que vai aumentar a minha relevância. Central de preferências. Eu pergunto pra essa pessoa, você quer receber quantos e-mails? Você quer receber com que frequência? Você quer receber sobre o quê? Isso também vai influenciar, aumentar a sua relevância. Então, ajuntando as três coisas, se você conseguir fazer as três coisas, com certeza você vai ter sucesso na sua estratégia de e-mail marketing. A hora do envio também influenciar de abertura, aí depende. Por exemplo, se você está enviando o e-mail, você quer ter menos concorrência com o provedor. Se você entregar de madrugada, é melhor. Ah, você está enviando o e-mail e essa pessoa vai comprar esse produto no meio do dia. É um produto... São pessoas que trabalham na frente do computador. Vai influenciar. Quem que é o teu público-alvo? Por exemplo, alguém falou de dentistas aqui, médicos e tal. O médico e dentista é um público-alvo super complicado. Por exemplo, eu atendo o Colgate. Colgate envia e-mail marketing às seis horas da tarde. Porque a maior abertura dele acontece às sete horas da noite, que é quando o dentista saiu do consultório. Ele no consultório não tem tempo de ficar vendo e-mail. É diferente de uma pessoa que trabalha no escritório, que fica na frente do computador o dia inteiro. Você tem que dar uma olhada nisso daí. E, às vezes, são pessoas que vale a pena você fazer template responsivo para mobile, porque elas vão acabar vendo pelo aplicativo do celular. Eu estou vendo alguns casos de newsletters que enviam de manhã ele em formato mobile e à tarde em formato desktop. Porque o público-alvo são executivos que de manhã estão no trânsito e vão ler a newsletter pelo celular e à tarde estão no escritório e vão ler pelo desktop. Então, ele faz dois tipos e entrega diferente em cada horário. Aqui é um exemplo de um e-mail marketing do Palmeiras que foi enviado para um corintiano. Esse cara, gente, o impacto dessa mensagem, porque a gente fala de futebol, né? Esse... Esse impacto... Só um minutinho, gente. Esse impacto, ele é muito grande porque essa pessoa, primeiro ela vai odiar a marca, tá? Depois ela vai denunciar como spam. Assim, ela vai reclamar na internet. Ou seja, isso aqui é super ruim para reputação. Então, às vezes, eu estou lá fazendo tudo direitinho, eu tenho IP dedicado, eu trabalho com uma ferramenta legal, eu segmento, mas uma segmentação errada que você faça, uma personalização errada que você faça, pode impactar aí na sua reputação, tá? É... pô, mas fiz um erro uma vez. Tive report por spam. Existe uma coisa que chama feedback loop. Já ouviram falar? Deixa eu escrever aqui para vocês, só um minutinho. Tá? O feedback loop é o seguinte, o Yahoo, o Hotmail e o Terra tem um programa chamado feedback loop que retorna para a empresa que está fazendo o disparo de e-mail quem são as pessoas que estão reportando como spam. Então, você inativa essas pessoas na sua base, não se comunica mais com elas. Por quê? Porque se você tem um report por spam, isso impacta na sua reputação, mas impacta muito mais se você continua tendo, né? Se você tem isso com frequência. Então, a partir do momento que você inativa quem te reportou como spam, a chance de você ter outro report vai ser com uma outra pessoa, com uma pessoa nova. Então, não vai se repetir, tá? Então, vocês perguntem para a empresa que vocês trabalham se existe feedback loop certinho, tá? Então, Douglas, aí no caso da sua pergunta depende muito porque se você faz o envio com o remetente da sua empresa, você cria uma reputação para esse remetente. Se você tem dois mailings, o seu mailing soft opt-in e o mail opt-in você usa dois remetentes diferentes e está criando duas reputações. Se a reputação do seu remetente é muito boa, você talvez se você trocar para o remetente da empresa, você vai acabar melhorando a reputação do remetente da empresa também pela prática que você faz com essa base. Não sei se eu fui clara, mas, por exemplo, tem um e-mail que eu mando relacionamento arroba minha empresa, tá? E aí, outro e-mail que eu mando prospecção arroba minha empresa. Se eu faço essa diferença com as bases, mas eu tenho pessoas em comum nos dois mails, até a forma como o provedor vai entregar essas mensagens vai ser diferente. Bom, falando um pouquinho sobre mensagem, eu tenho várias formas de fazer a minha mensagem de e-mail, mas é importante a gente pensar que o meu e-mail marketing vai ser entregue para dois públicos, tá? Eu tenho um público que é o público-alvo, que é a minha segmentação, as pessoas opt-in, e eu tenho o provedor. Então, a gente tem que sempre pensar quando vai construir a mensagem de e-mail marketing nesses dois públicos. Primeiro pensando no meu público-alvo, vamos pensar que isso aqui fosse uma mala direta, que fosse entregue, vai chegar para essa pessoa, tá? Como que eu faço para interagir comigo? Call to action é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tem que ficar muito claro para quem está recebendo o e-mail marketing o que ele tem que fazer, qual é a ação que ele tem que tomar. Outra coisa muito importante, a área nobre do e-mail tem que levar em consideração que tem que ter o logo da empresa, por que você está mandando esse e-mail, o que essa pessoa pode fazer com esse e-mail, porque eu já vi meio marketing que tenta, né, vamos fazer um negócio muito louco e aí ele tira o logo lá de cima, põe lá embaixo como se fosse um anúncio impresso e às vezes chega uma pessoa, a pessoa não sabe nem do que se trata, acaba que toda aquela parte de cima é uma grande imagem bem bonita, se você olhar o e-mail marketing inteiro, tipo lá, ele inteiro é lindo, só que o que chega para a pessoa é um céu. Aí a pessoa deleta a mensagem, né, porque não rola barra de rolagem, então é importante a área nobre, tá, a área nobre são os primeiros 400 pixels da mensagem, tá. Rodapé, e aí óbvio, não por isso essas informações têm que estar no rodapé, elas podem também estar no meio da mensagem, de outras formas, mas informações importantes, por que que você está recebendo esse e-mail e com que e-mail, como que eu faço para atualizar meu cadastro, como que eu faço para colocar esse e-mail na white list e o opt-out, você está recebendo esse e-mail porque se cadastrou no site tal ou com o e-mail tal, isso é importante porque às vezes a pessoa tem vários e-mails, ela redireciona tudo para a mesma caixa e ela já não sabe por que que ela está recebendo, se deixar claro para ela a origem é importante, isso aqui até para essas empresas que são de marketing de performance, você está recebendo esse e-mail do Walmart porque você se cadastrou no site XPTO, não foi no Walmart, foi no XPTO, com que e-mail? Com tal, às vezes até a data que você colocar é importante também, como que eu faço para atualizar o meu cadastro? Eu quero mudar meu e-mail, eu quero mudar minhas informações, como que eu faço para fazer com que essa mensagem chegue na caixa de entrada com as imagens abertas, só se o meu destinatário colocou eu um white list como um remetente confiável. Então, é a única forma de você chegar na caixa de entrada com certeza é se aquele cara falou, você é confiável. Então, quando ele faz isso, ele colocou o seu remetente como confiável, você vai chegar na caixa de entrada. Existem outras formas? Existe também uma certificação chamada Return Path. Tá? É paga. Beleza, só que o que acontece com a Return Path? Para você conseguir uma certificação Return Path, você tem que estar não ter report por spam, não ter spam trap na base, não ter hard bounce, ter uma frequência correta, ter interação, ou seja, se você faz tudo isso, você já está entregando bem na caixa de entrada. Então, a certificação é simplesmente um plus para certificar para o provedor que você está fazendo tudo correto. Então, não é uma compra tipo, putz, eu não tenho tempo de fazer boas práticas com o e-mail, então eu vou comprar essa certificação Return Path para garantir que meus e-meis cheguem. Isso não é assim que funciona, você nem consegue o upline de certificação. o e-mail marketing é importante com o site e o endereço da empresa NPJ, como as novas leis para e-commerce exigem no site. Lá fora é, lá fora é lei, tá? É muito importante quando você vai pedir a certificação para a Return Path, por exemplo, você tem que ter essas coisas no seu e-mail, senão eles não certificam porque eles seguem a lei lá de fora. a apresentação vai ficar gravada, eu estou gravando a aula, eu acho que o PPT também fica disponível, eu não sei se você vê tudo ou só o que eu estou falando, mas depois vocês podem perguntar para o pessoal do e-commerce, tá? Linha de subject, importante, porque é o seu primeiro contato com a pessoa, é como se fosse se eu sou, até tem uma historinha do cego, ele está lá em Paris com uma plaquinha, sou cego, por favor me ajude, aí vai um publicitário, muda a plaquinha, e aí começa a chover moeda, vocês já ouviram falar? Aí muda a plaquinha até escrito assim, ah, é primavera em Paris e eu não consigo ver, né? Então a forma da abordagem isso influencia. Aqui eu coloquei um exemplo que tem fan-caracter que são esses desenhinhos, isso não bloqueia como spam, na verdade isso aumenta ainda mais a estatística de abertura porque faz com o seu e-mail se diferenciar e os demais, mas é muito importante a abordagem e é muito importante também essa parte aqui do e-mail que é essa linha menor que tem aqui que seria seu pre-header, tá? Que é a sua primeira linha do HTML que aparece aqui. Se você não configura seu pre-header a primeira coisa que vai aparecer é se não conseguir visualizar essa mensagem acessa aqui, aquela mensagem do preview que a gente coloca, tá? Então é muito importante. Teve um exemplo de um cliente nosso que mandou uma pesquisa de satisfação para os clientes e o subject era pesquisa de satisfação teve x% de abertura. Quando a gente mudou o subject para fulano, sua opinião é muito importante para a empresa x. a gente quadruplicou essa abertura. Um outro exemplo. No ano passado a gente no Virtual Target fez um estudo sobre o uso de mídias com a nossa base. Era para apresentar no Fórum do E-Commerce Brasil. E aí a gente mandou para a nossa base de pessoas que trabalham com marketing, comunicação, que usam as ferramentas da gente, Mosaic, Hitwise, Virtual Target. E aí era uma pesquisa. Era uma pesquisa de como eles usavam banner, redes sociais. E aí no subject a gente colocou assim fulano colabore com um estudo sobre o uso de mídias. E aí na abordagem do e-mail é você é profissional de marketing foi selecionado para colaborar. Então a gente teve uma participação nessa pesquisa muito grande porque as pessoas elas se sentiram importantes. elas não falam ah é uma pesquisa eu não tenho tempo de responder pesquisa porque pesquisa eu já passei pelo processo mesmo. Não. Ah é um estudo eu sou profissional de marketing eu fui selecionado putz né vamos lá que legal olha como eu sou demais né então é bem é bem legal o estudo do ser humano porque a gente é assim né todo mundo é assim e o fan character é importante vocês colocarem ele de uma forma que ele faça parte da mensagem por exemplo vai você vai amar essas promoções e no lugar do amar você coloca o coraçãozinho né eu recebi um do jipe que foi feito com não sei reproduzir mas ele foi feito com pipe o Zé o Ozinho o tracinho o Ozinho os pipes então é você é spam como assim não estou entendendo nada a palavra a palavra você pra você é um termo que pontua assim especialmente para você é um termo que pontua assim bom voltando aqui em template esse aqui foi o template que foi feito esse aqui é o template que o seu seu público recebeu né porque fiquei tão emocionada esse é o template que o seu público recebeu com as imagens bloqueadas então acaba que às vezes você se matou pra fazer uma mensagem e no fim das contas as pessoas não recebem aquilo porque as imagens são bloqueadas isso a gente já tem que partir do pressuposto de que vai chegar bloqueado e quando você manda um email marketing 100% imagem ele chega bloqueado tá ele vai chegar bloqueado e se for 100% imagem o provedor pode bloquear como spam então a gente tem que fatiar e fatiar só não resolve igual esse caso aqui eu tenho um email com várias imagens fatiadas eu tenho que formatar o alt que é o texto alternativo das imagens e se for formatar o alt também não adianta porque eu vou acabar não passando informação é uma boa porque eu tô passando a informação do que se trata aquele email com as imagens bloqueadas mas mesmo assim eu posso ter o bloqueio do provedor então eu tenho que fatiar meu email de forma que o que é texto eu deixo o texto eu não uso imagem o que é imagem eu faço alt e eu posso de repente formatar o meu alt eu posso criar por exemplo uma tag de fonte vamos lá fonte face igual arial size igual 10 color igual sei lá red e aí eu coloco aqui a minha tag de imagem ela completa e quando eu fecho face quando eu fecho fonte face quando eu fecho fonte o que eu fiz eu formatei aqui o meu alt css pra alt não vai funcionar o css inline ele vai funcionar pra pra textos então por exemplo aqui no meio desse template eu tenho uma receita essa receita tá dentro de uma tabela eu posso formatar ele com css inline e vai funcionar legal tá mas formatação de alt igual aqui toda a área nobre desse meio o que eu fiz tem 3 imagens aqui tem uma imagem pra sabores da semana uma imagem pro logo do pão de açúcar e uma imagem pra azeite então aqui é eu fiz a formatação usando fonte face size color div não funciona em e-mail tá eu tenho que fazer formatação em tabela infelizmente a gente tem que levar em consideração que eu tenho muitos provedores pra trabalhar e eu tenho muitos browsers pra trabalhar e div é uma coisa que não renderiza corretamente se eu vira aqueles e-mails que chega tudo quebrado tipo uma imagem aqui a outra vem pra cá a outra cai pra cá é porque o div não funciona então tem que ser tabela tá a outra coisa importante css incorporado css externo isso também não funciona css incorporado por exemplo eu não se não me engano é no outlook que desformata tudo porque ele corta tudo que tá antes do body então se você colocou tudo a formatação de fonte bonitinha chegou o seu e-mail tudo com times new roman o link em azul com underline entendeu então você tem que fazer testes em ferramentas de em todas as ferramentas de e-mail em todas as ferramentas não em todos os browsers em todos os clientes de e-mail pra você saber como vai chegar tem uma ferramenta a litmus que você consegue fazer esse teste paga na return path se você contrata o painel deles não só a certificação você também consegue fazer esse teste na virtual target a gente tem esse teste gratuito pro cliente ele pode fazer que é uma integração com o litmus e aí ele mostra um print da imagem no outlook no gmail no iê no gmail no chrome no gmail no firefox hotmail iê hotmail chrome hotmail firefox tá mobile uma série de coisas também eu não conhecia essa daí mas enfim é legal depois é legal passar pra todo mundo é muita informação né gente mas enfim existe existe alguns cursos até o próprio internet innovation não sei se vocês conhecem é tenha uma vez por mês tem aula aqui innovation é a a Angela que tá aí na sala com vocês ela já fez de repente ela fala se é legal se não é então aí a aula é de 8 horas enfim com atividade dá pra ter bastante coisa o que influencia mais pra entrada do e-mail na caixa de spam texto frequência de envio e-mail hardbound inexistente spam track tudo isso influencia não existe uma regra de bolo o que menos influencia template o que mais influencia reputação do ip reputação do remetente o que cria reputação do ip reputação do remetente interatividade baixa report por spam zero spam zero hardbound tá então tudo isso junto se eu tenho caixa postal não existente é ruim se eu tenho spam trap é ruim se eu não tenho interatividade é ruim se eu tenho report por spam isso é ruim então nada disso é nada nada disso sozinho se você resolver um problema ou outro vai resolver você tem que resolver todos e o template na verdade ele é muito importante quando você tem um público-alvo corporativo por que gente porque tem muitos e-mails corporativos que usam o spam para fazer filtro de spam então essas palavras que estão aqui elas vão ser barradas tá tem peixe toda imagem é ruim tá tem que fazer o template fatiado com texto e imagem já vi templates toda imagem cair na caixa de entrada já vi por que porque a empresa ela não tem problema nenhum de reputação não tem spam trap não tem report por spam não tem email existente ela pode fazer o template que ela quiser que vai cair na caixa de entrada entenderam o ponto então se eu tenho é o submarino por exemplo ele o net shoes o net shoes é um puta de um exemplo ele segmento muito envia mais de 60 emails por dia gente tá então imagina que a base deles é dividido 60 tipos de pessoas diferentes então se você interage de uma forma ou de outra você acaba recebendo emails de forma diferente não vai funcionar aqui alguns exemplos de emails com gif animado como a gente transformou em pdf eu esqueci de tirar que não ia funcionar eu tô vou pular não travou que eu tô quieta é porque quando a gente fala de email marketing aí fala assim pô mas nossa que trabalho que dá pra criar template putz que droga então vocês podem fazer coisas legais tá é eu indico você fazer template imagem e texto e criando a sua reputação depois que você criou a sua reputação não tem sprintrap não tem hardball não tem reclamação não tem frequência certa aí você faz um template lindo só em imagem porque isso não vai influenciar muito você mudar isso tá mas no começo é importante sim outra coisa importante mesmo que você faça o email imagem texto tal tem que tomar cuidado por exemplo style display block é uma coisa que você tem que colocar entre as imagens porque não cria essa linha branca entre os emails principalmente no hotmail e tem que tomar cuidado com o hostpan e hostpan na construção de tabelas porque pode dar quebra de layout igual da endive tá então design que colabore tudo depende do teu público alvo por exemplo eu recebo vocês conhecem meu móvel de madeira meu móvel de madeira opa é um e-commerce de móveis tá eu adoro os emails deles adoro mas por que? porque o designer ou a designer que faz a arte ela faz tudo meio no estilo retrô sabe é muito linda a construção dela e eu gosto aí eu recebo eu abro porque eu gosto do designer tem tudo a ver comigo então eu abro mas ele não segue as boas práticas é tudo imagem e o call to action não é tão óbvio a parte de cima do template que seria área nobre geralmente não tá toda a informação ali ou seja ele foca completamente em design mas de tanto que eu interajo como sempre que ele me manda eu abro é um e-mail que sempre tá na minha caixa de entrada por quê? porque o provedor entende que aquilo é importante pra mim que eu sou o público alvo dele que eu me interesso por aquilo olha que interessante que é isso tá? então todas essas dicas de ah subjet assim subjet assim mensagem tem que ter call to action tem que ter tudo isso é pra você conquistando o seu consumidor depois que você conquistou ele e você entendeu como ele trabalha tudo fica mais fácil a criação fica mais fácil tem que colocar border zero também beleza vamos falar um pouquinho de entregabilidade tá gente eu coloquei aqui uma metáfora de um carteiro pra falar um pouco de hard bounce tá então a hard bounce o carteiro vai entregar uma carta numa rua né rua tal 46 esse essa essa casa não existe ele retorna com a casa com a casa ele retorna com a carta pro correio é a mesma coisa quando a gente vai entregar num provedor né a gente tá tentando entregar aquele e-mail o provedor vai lá o e-mail não existe ele retorna pra empresa que tá tentando enviar aquele e-mail não existe a gente tem que higienizar a base tá aí o que seria a relação de remetente IP a gente tem que trabalhar o o o o o o o o o marketing com o IP é IP dedicado com remetente dedicado e aí óbvio é isso vai acontecer com o com o provedor quando você tá trabalhando com uma reputação que ainda é nova né que alguém me perguntou isso no começo como eu faço pra criar minha reputação do zero o provedor ele sempre vai ficar o pé atrás com você tá pô chegou um IP novo aqui com remetente novo aqui qual que é a intenção desse cara então a chance de você ser bloqueado né de você entrar entregar a caixa de spam não 100% mas chegar meio a meio na sua caixa de entrada na caixa de spam é uma forma dele medir quais são as suas intenções então é quando por exemplo o provedor te entregou dessa forma você tem que ir melhorando o seu relacionamento com a sua base e aí ele vai abrindo as portas pra você se ele te entregou um pouco na caixa de entrada um pouco na caixa de spam e o que ele entregou na caixa de entrada teve reporte por spam por exemplo ele ia falar ih o cara não tá segmentando ele não tá trabalhando legal ele vai começar a te filtrar mais então é difícil você começar uma reputação 100% boa o IP novo ele não é necessariamente um IP bom ele é um IP neutro ele é um IP tanto que pode ficar muito bom como pode ficar muito ruim como pode ficar meio a meio então isso tudo tem que ser medido tem que ser acompanhado existem tipo se você entrar no site da Return Pass acho que é senderscore .org você consegue fazer todo o acompanhamento dessa do seu IP do seu e-mail remetente ver qual que é o score o senderscore trabalha com o score dos últimos 30 dias então pode ser que você esteja tá entregando 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 de repente sua taxa de abertura caiu aí você fala assim deixa eu ver como tá meu score ah mas meu score tá bom na verdade seu score vai tá bom porque é uma mesma dos últimos 30 pode ser que passando o tempo ele caia então tem que tomar cuidado com essa informação então eu também recomendo uma coisa que você acompanha pelo SNDF que é o painel do Hotmail que só olha o score do Hotmail mas ele olha 3 dias atrás tá então dá pra você fiz uma ação hoje putz por que que aconteceu de tá ruim daqui 3 dias se meu score cair o Hotmail pode te responder na verdade quais podem ser ter sido os motivos aí eles são meio que generalistas né pode ser por SpamTrack pode ser por Report por Spam pode ser por é e aí óbvio se você por exemplo envia pra mil 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 envia pra 10 mil isso vai te prejudicar tem que crescer sua base de forma gradativa de mil você passa pra mil e cem depois pra mil e trezentos depois pra mil e oitocentos depois pra dois e trezentos não dá pra você pular de uma coisa pro outro tá Guilherme já era pra eu ter acabado na verdade a gente já tá já passou 10 minutos mas eu acho que eu fico mais uns 15 minutos só vocês conseguem segurar aí gente beleza então tá bom então é você não pode crescer a sua base você não pode crescer a sua base exponencialmente de um dia pro outro isso prejudica a sua reputação outra coisa tô tendo repórter por spam e aí repórter por spam é uma coisa engraçada porque se você tem 0,5% de repórter por spam já é uma taxa alta então quando eu uma vez uma pessoa foi conversar comigo eu falei assim ah ele tem quase nada de repórter por spam eu é quase nada quanto ah ele envia o email marketing pra 500 mil pessoas ele teve mil repórter por spam pô mil repórter por spam pra 500 mil pessoas é muito repórter por spam é demais repórter por spam então também tem que ver pô porque que as pessoas tão reportando meu feedback loop tá ok e eu tô segmentando essa base quem que interagiu comigo deixa eu falar só com essas pessoas agora é acompanhar spam trap também o spam trap no portal snds snds vou colocar de novo você consegue acompanhar os spam traps do hotmail e no portal da return path mas do pago você consegue acompanhar os spam traps das blacklists spam house barracuda pra ver se você tem algum na tua base tá como que eu faço pra não impactar spam trap ivenização de base trabalhar só com base opt-in que interage opt-in mais opa mais double opt-in mais interação aí eu acabo não impactando nenhum spam trap nem pristine nem recycle tá eu vi que você tem uma pergunta aqui sobre tá qual a taxa de abertura ideal de e-mail não existe isso existe a média tipo 10% é uma média acima de 10% é bom abaixo de 10% é baixo mas por exemplo se você faz transnacional geralmente é 7 vezes maior do que o seu e-mail normal e comparado a quem né por exemplo tinha um cliente que ele tava super tranquilo a base dele a taxa de abertura dele era 18% ele tava feliz da vida aí quando eu falei que o concorrente dele tinha 27 ele falou puta tô mal então assim comparado a quem comparado a 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 se você pegar uma média de mercado se contentar com esse número o ideal é que a taxa de abertura seja 100% né porque você na verdade segmentou aquele público pra todo mundo abrir seu e-mail né o ideal é isso então aqui a alguém consegue 100% não conheço tá eu ainda conheço 70% por exemplo tá é por exemplo os e-mails marketing de aniversário que esse cliente que entrega o produto com manda o e-mail 10 dias antes do aniversário ele tem 75% taxa de abertura no e-mail de aniversário dele então é é bastante é óbvio que ele envia pra 2 mil pessoas por dia no aniversário então é é pouco mas se você pensar na sua base 100 mil pessoas e você fizer várias regras de relacionamento você vai acabar que você não vai mandar um e-mail pra 100 mil você vai mandar 10 e-mails pra 100 mil então a sua taxa de abertura sempre vai ser muito maior porque você tá segmentando você tá personalizando enfim tudo se resume a estratégia lá do começo da aula aqui eu coloquei um exemplo de você trocar o se você trocar o IP ou trocar o remetente você recomeça todo o seu relacionamento com o provedor porque o provedor quando ele se acostuma com o seu IP se acostuma com o seu remetente você tá fazendo um negócio certinho ele fica bonzinho ele acaba te entregando mais na caixa de entrada ele vai abrindo as comportas tá mas quando você vai lá e troca o teu IP troca o teu remetente ele volta a se comportar de forma negativa com você desconfiando de você porque ele entende que você é uma outra pessoa tá então não pode fazer isso eu trabalho eu trabalho pra virtual target terça-feira é um dia bom pra disparo depende gente já vi empresas que o melhor dia pra disparo era sexta-feira às seis horas da tarde eu acho que tudo vai de você fazer teste AB de você tentar ver seu público envia um na segunda envia na terça tem que fazer uma é tem que fazer um um trabalho de 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 entender o teu público mesmo de acordo com o teu produto empresa de viagem por exemplo meu histórico é fim de semana a maior taxa de abertura isso né a maior taxa de abertura não a maior taxa de abertura é durante a semana mas a maior taxa de conversão de clique é no fim de semana então eu tenho menos pessoas que abrem no fim de semana mas quem abre abre com certeza do que tá querendo ver do que tá querendo comprar tá ah eu não sei por todos os segmentos até uma coisa que é um estudo que a gente vai fazer esse ano ainda dividindo a nossa base de clientes por segmento e fazendo médias por segmento mas a gente encontra isso na internet se eu não me engano é se vocês procurarem a como é o nome deles campaign monitor a campaign monitor é uma empresa é uma empresa de email marketing lá de fora e ela tem uns estudos legais sobre comportamento comportamento de abertura por segmento mas é uma visão americana do negócio né então tem coisa que não se encaixa aqui bom aqui gente é uma visão do seu processo de entrega então eu tô entregando o servidor o que vai passar vai passar por regras de recebimento primeira regra que ele olha autenticação de remetente lembra que eu falei pra vocês delegação de subdomínio pra fazer todas as configurações isso aqui é o principal passou por aqui ele vai olhar como estão seus IPs o seu remetente nas regras de terceiros barracuda spam house sorbs depois ele vai olhar pras regras internas e aqui óbvio tudo isso o que vai influenciar na sua reputação em terceiros internamente principalmente spam trap report por spam e hard bounce tá isso vai impactar negativamente depois que ele viu isso aqui tá legal aí que ele olha pra conteúdo e faz teste de spam de conteúdo isso aqui é um provedor como hotmail gmail e assim por diante tá gmail ainda além de tudo isso uma coisa que ele vai olhar muito é a interação one to one porque se você sempre interage naquela mensagem ele entende que aquilo te interessa então ele passa a te entregar na caixa de entrada e a mesma mensagem pode chegar pra caixa de spam de outra pessoa tá então aqui eu tenho três comportamentos né entregue na caixa de entrada entregue no lixo eletrônico ou não entregue que aí seria o soft bounce aí soft bounce na verdade eu tenho vários tipos eu tenho bloqueado por spam que aí se não entregue tem caixa postal não encontrada caixa postal cheia falha de dns excesso tentativa falta de resposta do servidor e assim por diante então problemas com entregabilidade como eu falei pra vocês né 77% tá vinculado a reputação do repetente IP então o que que eu tenho aqui eu tenho e-mails inativos falta de interação reclamação instant trap tá ah e mais uma coisa autenticação do remetente tudo isso gera esse 77% aqui principal depois 17% é conteúdo e urls em blacklist é 7 e esse urls em blacklist é urls no conteúdo não é url do remetente tá url do remetente tá aqui no 77% falei pra vocês da return pass que seria a certificadora vantagem entregue na caixa de entrada com as imagens abertas e um pouco das métricas né Junior não fui eu que fiz a arte da apresentação foi o Papa Terra tá é uma empresa na verdade essa apresentação era animada ela é que aqui como a gente teve que transformar em pdf aí fica uma coisa sobreposta no outro a gente não consegue ver mas ela é bem legal bom gente é é o seguinte aqui eu tenho os números de email marketing então eu tenho por exemplo enviados que é diferente de recebidos a diferença aqui seria a a taxa de erros que pode ser hard bounce ou soft bounce eu tenho abertura tem o clique consigo calcular um ROI de email ROI é uma coisa muito mais complicada né do que do que a gente vai falar aqui mas por exemplo você está fazendo duas comunicações via email você quer ver qual que deu maior retorno então você faz um custo simbólico e pega o que você vendeu menos o custo dividido pelo custo vezes o 100 para você ter o ROI do seu email marketing tá com relação a fazer email marketing para mobile e a plataforma do site não suporta isso pode ser ruim plataforma do site e a plataforma que envia o email marketing é isso? ou seria por exemplo você faz o email mobile só que o seu site não é mobile é super ruim né você você fez uma porta para autos quando a pessoa entra tem que agachar não faz nenhum sentido você né fazer você faz o email marketing mobile depois você já tem o seu site também numa versão mobile aí faz todo sentido então a é pode virar até piada no twitter isso enfim a taxa de abertura é a nossa principal taxa por quê? porque a taxa também que vai medir se minha mensagem está chegando na caixa de entrada ou de spam se minha taxa de abertura sempre é 20% ela começa a cair muito provavelmente está sendo filtrado então alguma coisa está acontecendo é aqui que eu olho para aumentar minha taxa de abertura a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de pensar puta estou sendo filtrado puta vou mudar de empresa puta tenho que mudar meu IP puta tenho que mudar meu remetente é pensar legal vou mudar o subject vamos ver se aumenta de repente a abordagem está ruim mudei o subject precisa saber mesmo assim não estou aumentando e está caindo com uma frequência ok então deixa eu fazer uma segmentação por interação e aí a gente volta em todas aquelas coisas que a gente falou no começo da aula o click through seria a minha taxa de cliques taxa de cliques únicos sobre enviados não taxa de cliques totais sobre enviados então é a minha taxa geral do email marketing vou subir o rate a minha taxa de opt-out de pessoas que falam que não querem mais receber meu email aí eu tenho o bounce rate que é a minha taxa de erro que pode estar dividido entre soft bounce e hard bounce sendo que hard bounce é uma coisa muito ruim é um impacto muito ruim para entrega então se você sabe que a sua base pode ter muita gente que não existe começa de pouquinho um pouquinho não pega a sua base inteira e envia de uma vez não que isso pode prejudicar a sua reputação então email marketing com gif é muito legal eu tinha colocado como exemplos aqui só que como é pdf não vai carregar um gif nunca então o gif é uma forma de você impactar depois que a pessoa já abriu então ele é um impacto de call to action na verdade ele não vai te ajudar na entrega ele não vai te ajudar na abertura ele vai te ajudar numa conversão provável então tem um trabalho antes a complain rate seria taxa de reclamação pessoas que te reportam como spam olha Priscila eu vou te falar que eu gosto muito de email com gif até como consumidora eu um dia desses eu comprei no tiny box só porque eu recebi um email que saia fumacinha juro eu fui super impactada mesmo eu tava com fome eu não gosto de akisoba eu tava com fome e aí eu comprei e assim na colgate a gente faz o envio com gif e a gente coloca um gif animado do vídeo principal deles só os primeiros frames porque então fica muito muito pesado então a gente tem uma taxa de clique muito alta nesse vídeo outra coisa interessante tem um uma empresa de produtos de escalada que manda email marketing pra mim e sempre tem um vento sempre tem uma fogueira que tá balançando sempre tem um galinho que tá balançando que é só pra você ter a sensação de que você tá no acampamento então você acaba também comprando interagindo muito mais com emails assim você tem que usar com moderação fazer o email todo animado isso vira carnaval você também animar só porque você quer animar também não fica bom eu recebi um do meu móvel de madeira faz umas 3, 4 semanas que tinha um sofá e eles mudavam as almofadas então ao invés eles mandaram aquele monte de almofada aquele email linguição eles fizeram um email super curto um sofá com todas elas e ficava um gif mudando elas e tinha só um call to action que você ia pro site e via então é bem é bem interessante também calma que tá carregando beleza gente é isso deixa eu ver então agora as perguntas e respostas vamos ver se eu tenho alguma alguma coisa o EBIT e busca peça são referências para o cliente finalizar a compra são ferramentas essenciais do seu site eu não sei te responder não sei porque por exemplo o EBIT era uma URL que tava em blacklist nesse meu cliente por exemplo o email acabou não chegando mas quem tem mais conhecimento de e-commerce no geral vai saber te dizer melhor eu tenho certeza que várias pessoas aqui nessa sala tem esse conhecimento vocês podem trocar figurinhas eu até quero receber essa informação se vocês quiserem me passar que eu acho super legal tá meu sobrenome é russo? é meu sobrenome é Vedoveri Safranoff é Karen Vedoveri italiano Safranoff russo ok o que mais gente eu sei que tem várias perguntas aqui pra cima vocês querem que eu role e vocês querem fazer de novo clique o que que tem clique desculpa tenho pode procurar por Karen Vedoveri lá eu sou só italiana não sou russa tá o que mais mais pergunta gente certificado seria Return Path ou certificado desse curso? ah vocês perguntam pro pessoal do e-commerce Brasil a gente deixa eu ver se eu ah se tem algum administrador aqui só um minutinho tá beleza deixa eu só ver aqui tá tá facebook linkedin vocês me acham como Karen Vedoveri obrigada tá gente tem vários materiais publicados ultimamente eu dou aula na internet innovation talvez por mês mas aí quem viu essa aula vai ter uma acrescenta um pouco mais são 8 horas né então a gente consegue dar exemplos ver mais exemplos fazer algumas atividades em sala dá pra fazer umas coisas mais mais legais o que mais que a gente pergunta aqui gente eu não tô conseguindo rolar o chat agora tá o contato comercial do virtual target vocês entrem no site do virtual target peguem lá acho que é melhor né a cor da call to action então tem que estar destacado do fundo do e-mail né se fazer um e-mail vermelho colocar um call to action amarelo às vezes vai dar um né um problema de visão mesmo não tem nenhum estudo sobre cor de call to action mas a gente sabe que por exemplo vermelho é uma coisa que chama muita atenção mas é considerado negativo né então às vezes dependendo da abordagem que você tá dando o vermelho ele vai acabar sendo negativo ou não uma tan por exemplo faz o call to action vermelho isso é super certo porque a gente entende que o vermelho é a cor da tan tem que tomar muito cuidado com isso acho que muitos produtos da news prejudicam a reputação não sei se prejudica mas uma uma newsletter muito longa ela corre o risco de você se tiver muita imagem pouco texto de você ter filtro de spam de conteúdo tudo por isso se for uma mais curtinha você consegue fazer um equilíbrio melhor mas não a quantidade de produtos que vai influenciar mas o tamanho do email e a forma como você construiu o html a vermelha é a cor mais cansativa para o nosso é reproduzir quem sabe um pouco de cor entende um pouco disso pode responder melhor mas eu sei que a tan coloca e dá certo explica a cor dela garimpo de informações dependendo da ferramenta que você usa para você fazer o email ou marketing você consegue fazer essa segmentação de forma automática então assim a estratégia é manual você desenhar essa estratégia fazer essa regra de relacionamento ela é manual porque você tem que fazer isso você tem que pensar naquilo primeiro para depois você fazer ok o que minha ferramenta faz automático que eu tenho que fazer na mão e hoje o que a gente faz como o email ele é muito considerado um remédio para dor para o e-commerce chega no dia 27 28 do mês todo mundo envia milhões e milhões de emails para tentar impactar as pessoas e fazer vender porque tem estoque tem meta e tudo mais acaba não trabalhando essa estratégia de forma correta então se você parar pensar desenhar sua estratégia depois você começa a enviar email então é um trabalho de doutrinação na verdade a gente está muito mal acostumado tá as aulas de internet innovation tem presencial e tem web tá a Karen você pode disponibilizar um email sim tem o karen.safronove arroba br.experian que é o email da empresa da virtual target da Serasa Experian meu particular é esse aqui quem quiser me mandar perguntas também pode mandar por esse não tem problema vocês que sabem escolhem eu tenho um bom filtro bom o que mais gente tranquilo então depende eu não sou soft up team de ninguém não gente eu não vou querer receber um monte de email não depende eu gosto de escalada tá eu gosto de marketing comunicação eu gosto de decoração de jazz então é isso tá bom obrigada gente eu vou vou finalizar aqui a aula vai vai e aí eu vou